Eu estava vendo a divulgação do que você me mandou do trabalho e tem uma carta do Gismonti. Bah! Nossa! Eu lia e digo, pô, o que é, o que é? Aquilo ali foi muito emocionante, porque eu sou fã do Gismonti. O Gismonti me constitui, eu sou ele um pouco assim. É referência. É referência. Todos nós. Bah, e aí a maneira como ele fala, a maneira como ele escutou esse CD de um jeito assim tão carinhoso, afetivo, e a maneira como chegou para a gente essa conversa dele... Sim, ele não encontrava. Ele não achava a gente. Foi no Vitor Ramil, o Vitor Ramil passou para não sei o quê, e daí depois... Foi assim, ele caçou a gente. Ele queria mesmo que a gente soubesse o que ele estava falando ali. E aí ele fala... Foi o fato de ele ter escrito à mão. Escreveu a mão, mandou a carta, a carta voltou, não estava no endereço certo. Aí ele foi atrás do Juarez Fonseca, acabou entrando em contato com o Arthur de Faria, que passou o nosso contato, porque a gente fez um CD sem contato, né? Claro que a gente fez isso. Aquele que só fez barra e não tem o contato. Já estão prontos, já chegou as caixas, virou um charme. Até para não ser muito assediado, claro. Beto. Ai, ai, que boa essa saída. O que é que tu diz dos achados e perdidos? O que é que eu vou dizer, né? Não, é o seguinte, uma coisa que eu queria falar quanto à questão da seleção do repertório é que eu acho que é importante não ter preconceito, né? Falando aqui num programa de importância como esse, o Galpão Nativo, de não ter preconceito com a música gaúcha, pernambucana, japonesa, de qualquer lugar, de qualquer compositor ou do compositor popular. Eu acho que isso é importante, né? Não ter preconceito e valorizar os ritmos daqui, ali do lado. Eu acho que o que tem valor e o que é apreciável como bom, então isso vale, né? Para qualquer estética, para, assim, não se fechar, né? Não se fechar é importante. E o que eu tenho a dizer mais é que é maravilhoso o processo de criação dessas músicas, da montagem do show lá em 2009, assim, coisas inesperadas e acho que o trio foi desenvolvendo um método de trabalho próprio, baseado na afetividade e na maneira, na maneira de cada um poder colocar o seu trabalho. É muito bom, eu sou livre aqui nesse trabalho, porque eu posso tocar, posso cantar, levei guitarra para o ensaio, tudo bem, tudo bem. Não barraram a guitarra. Não barraram, não. Bem baixinho, não tem problema. Mas é o que todo mundo pode fazer, né? Ah, tem que, pode bater palma, pode, pode fazer música. E como é que a gente faz música? Com tudo que a gente tem na mão, né? Meu instrumento maior é o piano. Nasci pianista, praticamente, com seis anos de idade estava estudando piano. Mas poder se livrar um pouco dessas, vamos dizer assim, muletas que a gente tem, né? E usar outras coisas também, né? Pegar o ovinho lá, o egg, pandeiro. Eu comprei a viola só para poder fazer o show, na verdade, porque eu fui aprender, começando a aprender agora, estou começando ainda por causa do show, tentar inserir essa sonoridade, porque o som dela me atrai muito, assim. É muito bonito. É, eu sempre achei muito. Daí teve a oportunidade de eu comprar uma viola, vou botar no chachado, vou aprender na marra, e é isso. Não tem uns capa-trássia. Agora, o processo, Cachoeira, o processo é isso que o Beto estava falando, e eu ainda digo que tem uma coisa aqui, que é do teatro, que o Álvaro traz para esse processo, que é da experimentação sem parar. A gente não está nunca pronto, sabe? O negócio, o Álvaro é um cara que está sempre buscando alguma coisa nova ali, tornando esse trabalho orgânico, de tal maneira que ele pulse sempre de um jeito diferente. Então, isso vem do teatro, e o Álvaro traz essa informação para a gente, assim, no grupo. Porque o músico, às vezes, trabalha com o papel, né? E o ator não tem, né? Essa vivência do Álvaro, acho que fez a diferença, tem que criar sempre. Ele vai tirando o tapete da gente o tempo inteiro, assim, sabe? Acho que no teatro, na dança, também tem isso, né? Sai para crescer, né? É muito bom. É um processo, é um outro ponto de vista, né? Que eu acho que acrescenta, gente. Simone, projetos futuros. Olha, agora o meu projeto mais direto é terminar esse mestrado, né? Tem que terminar esse mestrado, tenho data, eu sou bolsista, tenho que terminar na data. Mas, assim, eu tenho vontade de fazer muitas coisas. O Chachados e Perdidos é um projeto que cabe muita coisa aí, né? Porque é essa música que está nesses achados e perdidos dessa imensidão da produção cultural brasileira, que é maravilhosa, e que eu vejo que a cada... Eu não vejo tocar muito, assim, sabe? Eu sou professora de criança, dou aula de música para criança há muito tempo, 20 anos dando aula de música para criança, em escola, em currículo, assim, o fulaninho não pediu para estar ali naquela sala de aula, sabe? 30 fulaninho ali. E eu vejo que, assim, eu fiz uma vez um projeto com uma turma de crianças e eles, assim, ah, a gente quer fazer cover, tá legal, então vamos fazer cover de música brasileira. Ah, não tem música boa brasileira? Como não tem música boa brasileira? Não tem, sora. Só tem aquelas coisas lá de funk, não sei o que lá, já com preconceito, quer dizer, sem conhecer muito bem essa história desse funk. Mas um preconceito também que eu acho que é aonde eles chegam, né? O que é que eles veem? O que é que chega, né? O que é passado? O que é que chega? O que é que chega, então? O que é que está formando essa geração aí? E eles cantam em inglês fluentemente. Eles falam inglês fluentemente. Eles só cantam em inglês porque essa é a música boa. E eu fico um pouco preocupada com isso, assim, sabe? Acho que uma nação que não canta a própria língua acho que a gente tem problemas aí. Problemas a curto prazo, até, sabe? Bom, pessoal, foi um prazer recebê-los. Simone, Beto, Álvaro, aqui no Galpão Nativo. Prazer foi todo nosso. Simone, Raslan, Beto, Álvaro. Chachados e perdidos. Então nós vamos fazer lugarejo, já que nós estamos aqui. Do Vanderlei, Falkenberg e de Jiba Jiba. Aê! Vamos lá. Vamos lá. Uma cidade, um país, lugarejo Uma igualdade, um sossego e um beijo Nunca todo mundo perdido sem dinheiro Tudo é troca, o verde, a banana e a água do rio Tranquila Tem uma deusa e um povo que é rei Tem uma deusa e um povo que é rei Que toca, que pesca, que caça Que ama Trabalha e não chora Por que não tem canga Planta de dia Come de noite banana pitanga E os raios de sol De sol Tem uma deusa e um povo que é rei Tem uma deusa e um povo que é rei E um povo que é rei Que toca, que pesca, que caça Que ama Trabalha e não chora Por que não tem canga Planta de dia Come de noite banana pitanga E os raios de sol De sol Come de noite banana pitanga E os raios de sol